Galera, é o seguinte, hoje nós vamos fazer aqui uma alimentação, uma alimentação proteica e energética, tá? Eu costumo fazer isso só no frio, misturar a proteica junto com a energética, no frio eu faço isso por conta da escassez de pôlen que nós temos aqui na minha região. Então, apesar de eu plantar bastante, a gente sabe que no inverno poucas florescem e há uma grande necessidade de pôlen, né? Como aqui no meu meliponário a gente tem algumas divisões e mandaçaias, elas estão sem a parte proteica, o que é normal quando se faz divisões próximo a épocas de inverno. Vou abrir algumas caixas, vou mostrar para vocês o problema que a gente está tendo aqui com as divisões, não com as matrizes e com as outras intermediárias que já estão estabilizadas, essas não vem ao caso, é mais com as divisões que foram feitas agora em maio, que foram feitas no final de abril, essas divisões, elas têm pouca reserva de alimento, então chega no frio, elas passam perrengue, tá? Não tem outra escolha, elas vão passar perrengue, fez divisão, final de maio elas vão sofrer desnutrição se não alimentar, tá? Então, eu vou estar mostrando aqui para vocês, ó, o que eu estou preparando. Bom, aqui eu estou preparando um pouco de xarope, tá? Pouca coisa, só para a gente fazer esse vídeo e conseguir que vocês entendam a dinâmica aqui da coisa, aqui tem açúcar cristal e água, tá? 50% de cada. E aqui nós temos o pólen moído, tá? Então eu vou, eu vou colocar o pólen aqui, nesse pote, esse pote dá 3 litros e 600. Ele deve ter aqui uns 2 litros e 800, tá? E eu coloquei esse pote aqui que dá o quê? Uns 300 ml, né? Bom, coloquei isso. Além disso, eu tenho a disponibilidade do mel de mandaçaia, tá? Eu vou colocar um pouco de mel de mandaçaia, só para dar um gostinho melhor aqui. na, na sopa delas. E agora é mexer. Mexer bem até dissolver tudo. O pólen é o pólen de ápice desidratado, que eu, eu triturei no liquidificador. E agora eu estou fazendo a mistura aqui. Pessoal, conforme eu vou fazendo essa mistura, vai saindo um cheiro, né? Da mistura. E esse cheiro já vai ajudar a elas detectar que aqui tem alimento. Se não tiver funcionando aí, no seu caso, o que você pode fazer é pegar uma seringa, colocar um pouco de mel de mandaçaia, se você tiver o mel de mandaçaia disponível, coloca na seringa e coloca uma gota em cada caixa, ou em algumas caixas, não precisa ser todas, tá? Isso vai fazer com que elas sintam o sabor do mel ou do xarope e saia da caixa à procura desse alimento, tá? E no caso, elas vão encontrar aqui. Bom, o pólen, ele é um pouco difícil de se desmanchar no xarope. Então, tem que ter paciência, tem que ir mexendo, tá? Isso daqui pode ser feito interno, pode ser feita uma alimentação interna. Eu vou fazer interno e vou fazer um pouco externo para vocês poderem acompanhar de perto as abelhas vindo e pegando isso aqui, tá? Não recomendo que vocês usem pólen em processo de fermentação, tá? Eu não recomendo que usem pólen de escapotrigona, por exemplo, que tem um odor muito forte, vai atrair forídeos. Isso não é legal. O pólen da ápice, ele é desidratado e ele não está em processo de fermentação. Por isso, ele não exala esse cheiro que atrai o forídeo. Então, dá tempo suficiente para elas ingerirem, levar para a colônia, trocar esse alimento com a parceira dela lá da colônia, tá? Que são as nutrizes e elas fazem o processo de alimentação das abelhas novas. Nesse caso, eu não estou colocando alimento para elas estocarem. Eu estou colocando alimento apenas para mantê-las vivas, tá? O que elas vão estocar é a hora que sair uma florada na natureza, elas vão pegar aquele néctar, aquele pólen, aí sim elas vão estocar. Isso daqui é simplesmente para matar a fome delas, tá? Bom, já desmanchou grande quantidade. Olha aí, grande parte do alimento já foi já dissolvido, tá? Esses pedacinhos que não foram dissolvidos, eu vou aproveitar eles também. A hora que eu fizer alimentação interna, eles vão tudo para dentro da caixa. E aí as abelhas vão trabalhar eles com mais calma lá, tá bom? Então eu vou preparar aqui um lugar para a gente colocar esse alimento para vocês poderem ver. Bom, deu para ver que aumentou a quantidade de abelhas, tá? Eu gostei de ver isso aqui. Porém, também estou vendo que a quantidade de alimento já está se esgotando, tá? Aqui, ó, a gente tem só um pouquinho de pólen. Bem aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver aí. A gente tem bem pouquinho pólen aqui. Tá? E isso é preocupante. Eu sei que elas precisam de mais que isso. Da outra vez eu enchi todos esses daqui, elas acabaram com ele e estocaram em alimento. Em energético, mas não proteico, tá? O alimento energético, a gente tem em abundância. E a gente pode até compensar isso. Reforçar isso com o xarope. Mas o proteico precisa do pólen. Tá? Então nesse caso, vai ajudar bastante elas hoje. Vou estar colocando aqui para elas, ó. O alimento energético junto com o proteico. Isso vai dar uma ajuda legal para ela. Eu já adicionei o segundo módulo. Adicionei também ceramista. Olha aí, adicionei ceramista para ela. Adicionei esse segundo módulo. E agora é só acompanhar. Vamos dar uma olhada na situação dessa colônia. Tá? Bom, aqui a gente pode reparar que a parte de alimento energético, que é o mel, continua bom. Muito bom. E a parte de pólen, fraco. Tá? Não existe pólen, na verdade. É aí que muitos criadores acabam perdendo colônias. Tá? Porque eles não percebem que a colônia, na verdade, ela está ruim. Tá? Elas estão passando necessidades aqui. A parte proteica, que é a parte mais importante para as abelhas que acabam de nascer, não tem. O que acontece, então? Se a abelha recém-nascida não se alimenta de proteína, essa abelha nunca vai vir a voar na vida dela. Porque ela vai sofrer uma desnutrição, bem na fase de crescimento dela. Então, é isso que a gente vai fazer hoje. A gente vai alimentar ela com proteína. Tá? Eu sei que não é uma proteína pura, que a gente está misturando aqui com o energético. Mas isso já vai ajudar muito essa colônia a se manter viva nessa fase de inverno. Ou até chegar uma próxima florada com pólen, mesmo no inverno. Então, é isso. É isso que a gente tem que se preocupar no momento. Manter essa colônia viva e saudável. Essa divisão nasceu no dia 17 do 4. Lembra que eu falei que final de abril em diante tem que tomar cuidado com a colônia? Se não tomar cuidado com ela, se largar ela, quando chega no final de julho, começo de agosto, acaba morrendo. Porque nós não tivemos o devido cuidado na fase inicial dela, que é agora. Bom, vamos para as conclusões finais. Está aí ela se alimentando do nosso mingau proteico e energético. Isso daí vai ajudá-las bastante a passar a parte desse inverno. Na verdade, o que elas estão se alimentando hoje é para essa semana. Não é coisa assim que, pronto, não preciso fazer mais nada não. Isso aí precisa ter uma rotina. Pelo menos uma vez por semana, alimentação dessa de reforço para as colônias que não tem estoque de proteína nas caixas. Que são as divisões feitas em maio e abril. Essas daí, com certeza, não vão ter proteína suficiente, que é o pólen, para passar o inverno inteiro. Então, são os casos que quando chega agosto, a colônia está definhando. E aí, porque chega a florada e aí começa um novo ciclo, elas começam a ficar populosas novamente. Os apicultores, eles me entendem com mais clareza. Por quê? Porque a alimentação de reforço em épocas de escassez de alimento, como o fio, é uma coisa de rotina já da profissão deles. Eles não dão pólen para as abelhas, porque tem um custo muito alto. Então, eles dão, no caso, a farinha proteica. Eles fazem o pão proteico deles, colocam em cima da colônia. Eles fazem o bife proteico, né? Cada um chama de um jeito. Na verdade, é uma pasta de proteína que as abelhas se alimentam ali. E continuam o ciclo dela durante o frio, para que na hora de uma boa florada, que é no final do frio, começa uma boa florada, elas estão populosas, elas conseguem trazer para a colônia bastante alimento e com isso estocar de mel. E é onde os apicultores conseguem manter suas famílias e tem aquele ciclo de produção de alimento para nós, né? No caso aqui, eu tenho isso como um hobby, mas levo isso com muita seriedade. Então, como eu fiz divisões em abril e maio, eu tenho em mente que isso daqui não pode faltar para elas. Eu sou responsável pelo que eu faço, certo? Então, eu sou responsável por mantê-las vivas. Se não, qual o objetivo de você fazer multiplicação em maio, por exemplo? Se eu fizer uma multiplicação hoje, junho, eu vou ter que mantê-las vivas até agosto. Então, eu sei que eu vou ter um serviço dobrado de conseguir alimento para elas, colocar alimento dentro da caixa delas, porque elas não vão conseguir ir na natureza. Se você não tem possibilidade de fazer isso daqui, então, nós temos que ter consciência de não fazer multiplicações em maio e abril. Deixa para fazer em setembro, porque aí a mãe natureza vai cuidar delas. O vídeo da semana que vem é um vídeo muito legal, de uma importância extrema, principalmente para quem cria meliponas, que é sobre saques, que isso acontece com muita frequência quando a gente tem criação em condomínio, sabe? Criação de abelhas juntas. Tem muitos saques, as colônias mais fortes saqueiam as mais fracas, enfim. Eu não vou entrar no mérito agora, porque não é o objetivo do vídeo. Mas a semana que vem, se Deus quiser, tem um vídeo novo aí, bem legal para vocês, interessante. Que vai ajudar bastante vocês, porque me ajudou muito, sabe? A entender melhor o que acontece, como resolver, enfim. Por hoje é só. Aqueles dois litros de alimento eu vou colocar nas divisões e nas colônias mais fracas. As mais fortes eu não alimento com esse alimento. Eu quero deixar as mais fracas na mesma força que as mais fortes. O meu objetivo aqui, que são várias colônias juntas, é esse, tá? Semana que vem eu vou explicar melhor por que eu faço isso. Essa alimentação aqui externa, todas estão, todas não, né? Quem vem aqui, né? Vai se beneficiar por conta de eu querer mostrar para vocês, tá? Mas no meu dia a dia, o meu objetivo é alimentação interna e especificamente para as mais fracas. Esse daqui ajuda, mas a forma melhor que se tem, no meu ponto de vista, de colocar proteína dentro das colônias fracas ou das colônias fortes que estão sem proteína, é aquela do vídeo do dia 8 de junho, que é sobre a papinha proteica. Aquela é a forma melhor que a gente tem para estocar a proteína para elas passarem o inverno. É a mesma coisa que os apicultores fazem com as apes. Eles colocam o bife proteico, tá? E com isso elas têm uma reserva boa para passar aí uma grande parte do inverno. E assim que acaba, eles colocam outro para alimentá-las e não para estocar, tá? O objetivo é sempre alimentar e não estocar. Matar a fome e não estocar alimento. Estocar, elas vão estocar com o que tem na natureza, tá? Se você ainda não é inscrito e quiser acompanhar os nossos vídeos, se inscreva, que o YouTube vai começar a mandar vídeos meus quando eu fizer vídeos novos, o YouTube manda para vocês aí, tá bom? Se gostaram, deixa um joinha. Se tem dúvidas, comenta que eu vou respondendo para vocês, tá bom? O meu muito obrigado a todos, espero terem gostado.